Amigo Colorado, você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. O Inter é um dos clubes mais valiosos do Brasil. Veja aí a matéria. O Corinthians é o terceiro clube mais valioso do Brasil, com valuation de 3,1 bi de reais. O Atlético, que é o quarto clube, com valuation de 2,9 bi. O São Paulo, quinto, 2,2 bi. O Internacional, sexto, com 2,1 bi. São esses os seis clubes mais valiosos do futebol brasileiro. Queria que você explicasse como vocês chegaram a esses números. E de 2020 para cá, até 2023, quando vocês começaram essa série histórica, o que já aconteceu, o que já alterou, porque é exatamente o período que coincide com essa mudança de um futebol associativo para um futebol SAF. Vamos lá. Qual é a diferença de um valuation de um clube para um ranking financeiro de receitas e dívidas? O ranking financeiro, ele pega o momento. O senhor vem de um jogador, o senhor foi campeão, o senhor foi rebaixado. Então, é um efeito imediato de uma premiação de um campeonato, né? E a venda do jogador é muito impactante. O clube não está bem no marketing ou no geral, mas consegue uma venda e acaba aparecendo bem nos ranks. Qual é a diferença de um valuation? No valuation, ele analisa muito as tomadas de decisão da gestão. É um modelo de gestão. Então, quando pega o Atlético Paranaense, vale muito. Por quê? Tem pouca torcida em relação ao Flamengo, ao Palmeiras, mas tem um ativo valiosíssimo, que é o seu estádio. Tem um CT moderno, tem um elenco valiosíssimo. Então, os parâmetros do estudo colocam um clube, de repente, com menos torcida. Que é o caso mais polêmico do estudo é que o Grêmio, tem mais torcida que o Inter lá no Rio Grande do Sul. Mas vale menos, porque a marca... Mas quem foi que disse isso? De onde tiraram a ideia de que o Grêmio tem a maior torcida do Estado? Balela isso, né, gente? Forçaram a amizade. Claro, a grande mídia esportiva do Rio Grande do Sul é a RBS, cujo dono é gremista. Então, tem tudo a ver aí, né? O poder de comunicação está na mão dos gremistas. Então, eles podem propagar que o Grêmio tem a maior torcida, mas eu acho que a do Inter é maior, hein? A do Grêmio valeria mais, mas o Internacional tem o estádio Beira Rio no seu ativo. Já o Grêmio optou por não tê-lo até o final do contrato com a OAS. Então, a decisão de gestão, Corinthians versus Palmeiras, o Corinthians tem um valor de marca menor do que poderia ter, porque a bilheteria que o Corinthians, por exemplo, arrecada, vai propagar o fundo. Então, o futebol do Corinthians não fica com esse orçamento. Já o Palmeiras, que tem menos torcida que o Corinthians, em tese valeria menos a marca, mas tem uma maximização do Allianz. Então, resumindo, o estudo tenta entender a marca, que sim, o tamanho de torcida, a dimensão de torcida, então o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, por ser do Rio de Janeiro, tem uma dimensão nacional que clubes de Minas, ou de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, não têm. Então, eles vão pontuar a marca por isso. Mas, se eles não arrecadarem, como, por exemplo, outros clubes como o Atlético Mineiro, ou mesmo o Palmeiras, vão ficar pra trás. Então, são diferentes métricas, onde entra o ativo, dinheiro em caixa. Se você comprar um clube como o Atlético Paranaense, tem milhões em caixa. Se você comprar um clube como o Santos, tem muito menos em caixa. Então, esse dinheiro em caixa, mais o ativo mobilizado, aí depende muito de cada clube, se eu tenho um estádio, se eu tenho um CT. Então, por que o Atlético Mineiro vale tanto? Porque ele tinha um shopping, e agora ele tem a MRV Arena. Outros clubes estão jogando em estádios que não são seus, como é o caso do Flamengo. Então, o Flamengo valeria mais se tivesse um estádio próprio, mas foi uma decisão de gestão, de jogar no Maracanã sem poder registrá-lo no ativo. Então, resumidamente, seria assim que a gente analisa as variáveis pra chegar... Então, é isso aí, gente. O Inter vai ficar com um patrimônio maior ainda quando as duas torres estiverem concluídas e gremistas morram de inveja. O patrimônio do Inter é muito maior do que o Grêmio. E essa história de que os gremistas são maiores números no Estado é balela. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixe seu like. E até a próxima. E até a próxima.